Filme de drama, filme de terror, filme da menina presa no armário, que dá bastante aflição na gente, produtora independente, voltage pictures, filme do DJ Caruso, Chatin, não tem nome ainda, Chatin, Chatin, presa, presa, a menina presa no armário, sendo ameaçada, tentando fazer com que a filhinha dela ajude ela. Chatin, filme de terror, filme de suspense, uma mulher presa por marido dela, o marido dela prende ela no armário, um amigo maluco desse marido, interpretado pelo Vincent Gallo, há muito tempo que a gente não via filme com o Vincent Gallo, a gente costumava ir na videolocadora procurar os filmes do Vincent Gallo. Fala aí fãzinho, fala aí fãzinho, eu sou o Lex, hoje é Oscar né, hoje tem Oscar, a gente tá fazendo filme de terror pra vocês, meio Oscar acontecendo, a gente meio cagando pro Oscar, a gente fazendo um review de filme de terror pra vocês, você se inscreve aqui no canal, gosta de filme de terror, de suspense, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo da menina presa no armário com teus amigos, e aperta o sininho, aperta o sininho pra saber quando tem notificações de filmes novos aqui. Chatin, não tem nome ainda, eu acho que vai pra HBO Max, ir procurando pra onde que vai esse filme, vocês gostam de saber né, informa aqui pra gente, em que canal vocês assistiram, em que hora vocês assistiram. Acho que Chatin, que não tem título em português, vai pra HBO Max. Chatin conta a história, uma mulher, ela tem a filhinha dela, filhinha bem bonitinha, uma fazenda de maçãs, dela o lugar, a fotografia aproveita bem as maçãs ali do lugar, é uma casa bem velha, tem uma dispensa, a dispensa era a avó dela que morava naquela casa, tem uma dispensa com a porta maldita né, você tem na tua casa, mora em casa velha, tem aquelas portas esquisitas em casa, porta fecha e não abre nunca, ela tem que pedir pra alguém que tá lá de fora pra abrir a porta pra você, é isso, a tensão, o suspense e o terror dessa história, é isso, a menina fica presa dentro da dispensa da vovó na casa. Ela tem um marido viciado em droga, ela tá em recuperação, já começa o filme, ela recebendo um telefonema, ela só tem trabalho pra você em outra cidade, você tá em recuperação, você tá limpa, não tá mais usando droga, tem trabalho pra você em outra cidade. Ela pretende partir pra lá, né, pretende, ó, vou abandonar esse meu marido maluco, viciado em droga, tem uns amigos malucos que ele traz aqui pra casa, vou abandonar esse meu marido, vou partir pra uma outra vida. Com a chegada desse marido maluco dela, e o Vicente Galo, o amigo dele, malucão, mais malucão dessa história, ou na verdade o grande vilão dessa história, Vicente Galo, os problemas acontecem com essa mulher. Prende ela no armário, prende ela dentro dessa dispensa, desse armário, ela não consegue sair, tem que pedir ajuda pra filhinha, a Lenin, coitadinha pequenininha, a menina não consegue abrir a porta, não consegue trazer a ferramenta, e chega o maldito do Vicente Galo lá, sem o marido tá em casa, ó, cara traíra, amigo traíra, chega o Vicente Galo lá na casa. Tem bastante tensão nessa história, a mulher fica presa ali no armário, o Vicente Galo chega, mão presa no chão, mão presa ali com ferramenta no chão, tá bastante tensão nessa história. Hoje é dia de Oscar, né? Hoje é dia de Oscar, a gente meio que cagando pro Oscar, cagando pro Oscar, e fazendo reviewzinho de filme de terror pra vocês. Jet In, não tem título em português ainda, uma hora e vinte e nove de filme. Olha, o filme até que conduz, ele é até no meio da história, a mulher presa ali, ela dorme, passa mais de um dia ali, eu acho que passa pelo menos uns dois dias, de tensão dessa mulher presa nesse armário, Vicente Galo ali com a mão pregada no chão, tensão maior da história, tem até um arrastar, tem até um tanto quanto cansado, dessas pessoas presas ali. Conduz bem, conduz bem a história, fotografia é boa, fotografia aproveita bem, a garota tá presa naquele armário, as possíveis saídas, ela pode conseguir ali, a casa tá podre ali, eu posso tentar sair pelaquela parede ali, as maçãs, né? As maçãs, a receita da geléia de maçã da vovó, a verdade que ajuda ela no final da história, tem a Rene Quiley, que é a protagonista, que tinha aparecido em Oito Mulheres e Um Segredo, Rene Quiley, protagonista nessa história, ela é bonita, ela é bem bonita, bem bonita mesmo, e te dá atenção na história, é ex-viciada em droga, o marido joga a droga pra ela, prende ela no armário, joga pra ela por debaixo da porta, esse amigo maluco, Vincentigal, perturbando ela, ela tentando ajudar a menina, tem um filhinho pequeno, tem só essa menina, tem um filhinho pequeno também, e presa ali na dispensa, ela passa bem a atenção nessa história. Jake Orwell é o marido, marido viciado em droga, vende a mulher ali, cara de maluco, né? Cara de maluco, Lucena Vandetti, Elaine é a menininha, a menininha querendo comer maçã, não consegue tirar a mãe presa do armário, cuidado o irmãozinho pequeno, tem essa atenção, ela tá lá em cima, presa no quarto, a mãe manda ela se esconder, o irmãozinho pequeno lá em cima, e Vincentigal, ah meu amigo, Vincentigal tá no filme, tinha pra locadora, tinha pra locadora, pra ver os lançamentos de filme, que tinha Vincentigal, só fazia filme de maluco, era aquele tipo galanzão, galanzão esquisito, galanzão com cara de esquisito, e só fazia filme de maluco, ah bem sumido, Buffalo 66, Arizona Dream, e vários né, vários filmes maneiros de Vincentigal, sempre fazendo meio galanzão, de malucão, aquele tá velho, tá velho, mas um cara meio nojento nessa história, um cara meio nojento, que te traz o terror maior desse filme, o roteiro da história, da Melanie Toch, uma valorização, traz um empoderamento feminino, muito bom pra essa história, traz tensão pra gente, a história te traz uma tensão, um arrastar de pessoas presas ali, sabendo como essas pessoas vão conseguir sair daquele lugar, uma meio que ameaçando a outra ali, DJ Caruso, direção de DJ Caruso, diretor de Eu Sou o Número 4, filme que deveria ter continuação né, Eu Sou o Número 4 não deveria ter continuação? Eu acho que deveria ter, ficou por isso mesmo aquele filme lá, era legal, Controle Absoluto, com o Charlie Buffett, diretor de XXX reativado, aqui traz uma história diferente, pequena, pouco orçamento, um fechadinho na casa, uma presa no armário, sendo ameaçada pelo Vicente Galo ali, um filme com pouco orçamento, mas trabalha bem a tensão, trabalha pra meio drama, essa mulher querendo escapar da vida ali, com o marido, vice-a-drogas, e morar em casa velha é complicado né, as portas fecham e não abrem mais né meu amigo, conta a produção de São Filho, trabalha bastante no silêncio, quase não tem música nessa história, bem no silêncio mesmo, fotografia boa, já falei pra vocês, plano detalhe, plano detalhe de maçã, plano detalhe das ferramentas ali, da porta, plano detalhe da mão presa no chão, gama nota 6.3, eu acho que vale, eu acho que shut in, que não tem título aqui ainda, deveria ter título, eu acho que vai pra HBO Max, eu acho que vale essa nota 6.3, a garota presa no armário, querendo salvar os filhos, filhinha presa ali, o garotinho pequenininho preso, marido maluco, amigo de marido maluco, Vincent Galo, eu acho que esse filme vale, semana dos 6 mil inscritos, semana dos 6 mil, já passamos dos 6 mil inscritos, passamos, agradecemos a galera que trabalha com a gente, alguns vídeos de agradecimento né, que estamos fazendo, agradecendo a galera que edita nossos vídeos, a galera que se inscreveu aqui no canal, se você gosta de filme teatro, filme de suspense, de gente presa no armário, sendo ameaçado, você se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo com teus amigos, e aperta o sininho, pra saber quando tem vídeo novo aqui, beijão pra vocês, tchau tchau. E aí, o que é? E aí, E aí,